Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa, eu me chamo Saulo Ataíde, pessoal eu venho trazer aqui uma análise de uma notícia que saiu hoje aqui no estado de Pernambuco a respeito do Pixie, o Pixie entrou definitivamente em vigor aqui no estado de Pernambuco, principalmente em todo o Brasil, queridos a notícia que vocês vão ver vai deixar você de boca aberta, um economista fala literalmente diretamente que o dinheiro vai acabar, que o dinheiro vai entrar em extinção e também nesta análise mostra um dos entrevistados falando claramente que é instrumento de uma nova era, precisa de muito mais informação porque tem pouca informação e é um assunto muito profundo, essas são as palavras de um entrevistado pelo Jorge Talmon, repórter da TV Clube daqui do Recife Agora antes de eu mostrar esta análise, você que já conhece o meu canal, já deixa o seu like e você que não conhece, se inscreva-se para não perder nenhuma notificação daqui para diante e também para apoiar o canal, ok? Vamos dar uma olhada nesta notícia O Pix é o novo sistema de pagamento e transferência bancária, já está valendo, começou a funcionar, toda a população já tem acesso tem um aplicativo de banco, faz um cadastro lá rapidinho, mas você sabe que danado é isso, homem? Você sabe o que danado é o Pix? Como é que faz para usar? Como é que faz para mandar dinheiro, para receber dinheiro, para pagar para receber? É de graça, não paga mais taxa não, viu? Vamos tirar todas essas dúvidas agora sobre o assunto com o repórter Jorge Talmon. Jorge, eu vou mandar um Pix para você, meu filho. Boa tarde, um abraço para você. Bem pessoal, agora ele vai passar a oportunidade aí para o repórter Jorge Talmon, daqui de Pernambuco fazer uma pesquisa e ele vai para as ruas fazer perguntas a respeito do Pix, veja que ele vai colocar muitos defeitos nessa tecnologia que temos hoje e esse intuito é sempre para exaltar o Pix, para dizer que o Pix é é melhor do que a transação em dinheiro, em cartão de crédito, em TED, o Pix é sempre melhor. Essa é a artimanha que ele vai usar. Observe. ...das taxas da maquineta para pagar mais barato, tem como vender para não precisar estar preso a troco, né? Você chega, pega uma nota de 20, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom. Teu nome? Robertis. Quando alguém chega para comprar um coco e aí chega com uma nota de 50 reais, como é que é? Rapaz, é bronca para destrocar. Troco é complicado? É complicado o troco. Maquineta, você tem maquineta? Tem. Tem? Mostra a tua maquineta, pode ser? Gente, nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos... Observe que ele está colocando problema com a maquineta, com o dinheiro, agora ele vai apresentar a solução. Agora vai surgir um troço novo, pessoal, o chamado Pix. Cidadão, tu tá ligado que é o Pix? Sabe o que que é? Não, sei não. Essa transferência instantânea que o Banco Central tá fazendo agora pra dizer, pra estimular a economia... Aham, sei, sei. Não ouviu falar ainda não? Ouviu, vi. Ouviu? Ouviu falar aonde? Nos jornais, na TV? Jornal. Jornal, né? Jornal. Veja o que ele fez com o rapaz, ele mostrou o problema e trouxe a solução, o Pix. Ele mostrou a solução, que o Pix vai chegar para resolver tudo isso. Agora ele vai trazer aí um economista. E veja o que esse economista vai falar, pessoal. O que que é o Pix? Bem, em primeiro lugar, o prazer é nosso. Bem-vindo de volta, Fábio. É bom vê-lo com saúde. O Pix é uma modalidade de pagamento instantâneo. A gente já tá acostumado a fazer transferência usando TED e DOC. E agora a gente vai poder fazer usando o Pix. É mais uma opção. O comércio, Edgar, eles pagam tudo em dinheiro ou então hoje em dia em cartão de débito. O Pix vai dar pra ser usado pelo pequeno comerciante, pelo comércio popular, pra poder se livrar de taxa da operadora de cartão, da operadora da maquineta, Edgar? Com certeza. Talmão, imagine que agora você não vai mais precisar andar com tanto dinheiro. É uma tendência mundial que as pessoas usem cada vez menos papel moeda. Que as pessoas possam fazer transações eletrônicas. Vejo o que vocês acabaram de escutar. É uma tendência global, mundial, as pessoas deixarem de fazer transação em dinheiro, em papel moeda. Ou seja, ele está falando da extinção do dinheiro. O dinheiro vai deixar de existir. Futuramente, as pessoas vão fazer apenas transações virtuais. Olha a matéria que saiu aqui em Pernambuco no dia de hoje, pessoal. Claramente, eles estão mostrando que o dinheiro vai deixar de existir. Imagine se você puder chegar, por exemplo, na barraca de coco do nosso amigo e quiser comprar um coco e não tiver com a carteira. Você simplesmente pode pegar o seu celular e apontar para o QR Code, porque o preço do coco, por exemplo, é fixo. Aponta para o QR Code, faz o pagamento ou simplesmente faz uma transferência para a conta dele, simplesmente usando o seu celular. Isso vai te tornar muito mais simples, ágil, sem custos e sem precisar de papel moeda. Observe que ele sempre mostra o problema e sempre traz o Pixi como uma solução. Vai ser muito bom usar o Pixi. Você vai poder fazer isso, aquilo e aquilo que não pode fazer hoje. Sempre colocando obstáculos para promover o Pixi como solução. Agora você está vendo aí ele se aproximando para entrevistar mais um homem. Agora veja a surpresa de todos. O que este homem vai falar, pessoal, a respeito do Pixi. Mais ou menos, eu creio que a respeito das maquininhas de venda. Posso dar um resumo para o senhor aqui? Diz que é uma modalidade nova que o Banco Central agora está botando para rodar de transferência instantânea. Você tem a sua conta no seu banco, o cidadão tem uma outra conta. Por exemplo, o vendedor de coco tem a conta dele em outro banco. Aí o senhor pode transferir em 10 segundos para ele sem taxa nenhuma. O senhor acha que isso tem o potencial de substituir dinheiro e cartão? Eu creio que, além de ter, isso aí é o objetivo, vamos dizer, para a nova era. Ai, 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 ai. Uma modalidade mais fácil, né? Mas muita coisa precisa acontecer para as pessoas usarem. É, eu acho que muita informação, tem pouca informação. E precisa de mais informações para que as pessoas mais humildes entendam o que é esse assunto. Porque é muito profundo. É muito complicado. 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 Obrigado pela participação com a gente no Balanço Geral. Pessoal, Edgar vai permanecer aqui. Estamos recebendo. Rapaz, este entrevistado aí me representou, hein? Falou na cara dura que é instrumento para uma nova era e precisa de muito mais informação, que temos poucas informações a respeito disso. E é um negócio bastante profundo para se entender. Me representou, este cidadão. E olha, observe que o repórter tira ele logo de jogada. O repórter deve ter recebido o comando do seu diretor para cortar logo a entrevista com ele. que ele já saiu rapidinho para não passar isso ao vivo para o público. Mas não teve jeito. Estou eu aqui no meu canal do YouTube divulgando isso, né pessoal? Bem, queridos. O que é que vocês acharam desta notícia? Deixe a sua opinião nos comentários para a gente poder interagir a respeito deste assunto. A minha humilde opinião é que realmente é um instrumento para a nova era. Realmente tem muito pouca informação a respeito deste pix. Realmente é um assunto muito profundo. Este entrevistado me representou. Coloque aí nos comentários se você concorda com a opinião deste entrevistado que foi cortado pelo Jorge Talmão para não falar a verdade. Porque eles querem esconder a verdade do povo. Mas, graças a Deus, temos aí uma plataforma que, entre aspas, ainda é livre. O YouTuber. Que dá para denunciar o que a mídia manipuladora esconde. Deixe a sua opinião a respeito deste assunto, queridos. Eu quero também saber da sua opinião. Você topa fazer o pix? Eu quero saber quem é que vai colocar o pix? Coloque aí nos comentários. Eu vou, eu não vou. Eu quero saber a sua opinião. Eu só sei de uma coisa. Eu quero encerrar este vídeo dizendo. Jesus vem. Jesus está voltando. Tudo isso já estava predito na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é inerrante. E é esta Palavra que muitos querem atualizar. Muitos querem acabar. Por que será? Porque é esta Palavra que denuncia os pecados podres da raça humana. É esta Palavra que denuncia os planos da nova ordem mundial. Cristãos, eu venho fazer um chamado para vocês. Avante, avante. A vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Porque guardaste a palavra da minha paciência. Eu te guardarei na hora da grande tribulação. Diz o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Bem, se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se inscreva-se no meu canal. Ative as notificações para receber todas as publicações. E que Deus vos abençoe. Ative as notificações para receber todas as publicações. Obrigado.